Fala galera, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como ficar rico com apenas R$1,00 por dia. Fique comigo! Pessoal, já gravei muitos vídeos sobre investimento nas minhas redes sociais falando sobre investimentos. Mas hoje, no vídeo de hoje eu quero te mostrar que é possível você ganhar muito dinheiro guardando apenas R$1,00 por dia e investindo esse dinheiro. R$1,00 por dia são R$30,00 por mês. Eu comecei minha vida, quando eu comecei há 15 anos atrás a minha vida empreendedora, eu comecei vendendo produto para emagrecer de porta em porta. E eu pegava um produto que custava R$50,00 e eu revendia esse produto por R$100,00. Ou seja, comprava por R$50,00, vendia por R$100,00 e o meu lucro era R$50,00. Você guardando apenas R$1,00 por dia, em dois meses você vai juntar aí R$60,00. E você já pode investir em algo, alguma empresa que tenha algum produto que você possa revender. Pessoal, anote aí, não tem outra maneira de você ficar rico se não for vendendo muito, guardando dinheiro e investindo um excedente. Você trabalha muito, vende muito, guarda o excedente para investimento. E eu estou aqui para te mostrar que se você juntar R$60,00, você pode comprar um produto que custa R$30,00 e revender a R$60,00. Com R$60,00 você compra dois produtos. De R$30,00 revende por R$60,00 e você já vai ter um lucro de R$60,00. É importante você entender que isso daí, com o passar dos meses, vai crescendo. Eu somente com vendas, quando eu comecei, eu ganhava mais de R$5.000, R$6.000,00 por mês no ano de 2004. Então, tudo tem um começo. Você precisa entender, você vai começar pequenininho, você começa a trabalhar, você começa a vender, e aí você vai aumentando o seu estoque, você vai vendendo mais, e aí você vai crescendo e juntando dinheiro. Então, essa é uma excelente maneira para começar. Se eu fosse você, começaria assim como eu comecei. Hoje eu estou nesse carrão aqui, mas eu comecei vendendo um produto para emagrecer de porta em porta. No ano de 2004, se você olhar aí no meu vídeo, a minha história de vida, lá eu conto como foi que eu comecei. Eu usava um bóton ridículo no peito, perca peso agora, pergunte-me como. As pessoas tiravam sarro de mim, mas nada melhor do que você deixar o tempo dizer as coisas. Como eu costumo sempre a dizer, o sucesso deixa pistas. Outra maneira também de você ganhar muito dinheiro guardando apenas R$1,00 por dia, é primeiro, Reinaldo, não quero vender, tenho meu trabalho aqui, comece a guardar dinheiro e comece a investir em ações. O que é uma ação, pessoal? Uma ação, quando você compra, pensa que tem um varalzinho de dinheiro passando aqui na tua frente. Na bolsa de valores tem várias empresas das quais você consome, que você pode se tornar sócio. Vou te dar um exemplo, você gosta de Coca-Cola? De refrigerante? Pois bem, a Coca-Cola, você pode comprar uma ação da Coca-Cola. Outra pergunta que eu te faço, do teu banco, que banco que você trabalha? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander? Você gasta dinheiro com o teu banco, agora você ganha dinheiro com o seu banco? E se eu te disser que você pode ser dono de uma ação do seu banco? E você vai virar sócio do seu banco e esses bancos eles pagam dividendos? Vou dar um exemplo, eu estou gravando com um iPhone esse vídeo. Você sabia que você pode se tornar sócio da Apple? Agora eu te pergunto, se quando a Apple começou, se você tivesse investido R$500,00, R$500,00, quando a Apple abriu o capital dela, hoje você teria uma grande fortuna em ações nas suas mãos. O que eu quero abrir a sua mente? Que com muito pouco dinheiro, você pode comprar ações de várias empresas. Empresas que no seu dia a dia você consome. As grandes empresas têm capital aberto, a grande maioria tem capital aberto. E você pode escolher em qual varalzinho que você quer pegar um pouquinho do dinheiro, que o varal de dinheiro passando são as empresas, são as ações das empresas. Agora, se você quiser bombar, se você quiser realmente ganhar muito dinheiro e começando apenas com R$1,00 por dia, guardando apenas, pessoal, R$1,00 por dia, o que você tem que fazer? Primeira coisa, disciplina. Se você não tiver a disciplina de guardar R$1,00 por dia, você não vai guardar R$1,00 por dia. Então, a disciplina, ela é a ponte entre o sonho e a realização. Se você tiver a disciplina, você vai conseguir chegar lá, pessoal. Então, se você está gostando desse conteúdo, não esquece, já chega dando aquele like, vai dando like, já vai compartilhando aí, compartilha com os amigos, que agora eu vou falar para você como realmente você pode explodir nos negócios, guardando apenas R$1,00 por dia. Agora, se você quiser explodir na vida e nos negócios, tem uma outra ferramenta também, que é a startup. É uma empresa que está começando e você pode entrar logo quando ela está pequenininha. Existem fundos de investimento que você investe somente em startup e você pode já investir quando a empresa está lá no comecinho e ganhar muito. juntando as três coisas. Se juntar o quê? Você vender muito, você vende muito, ganha muito dinheiro, aí você investe em ações de empresas já consolidadas, que tem perspectiva de crescimento e também investir em startups, em empresas que estão começando agora, você vai realmente fazer uma fortuna. Uma fortuna. Escute o que eu estou dizendo. Eu falo por mim. Eu sei do que eu estou falando porque eu comecei assim como você. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. No ano de 2004, eu não tinha R$1,00, um pardal para dar água. Se você me virasse de ponta cabeça, não caía nada. Eu era 100% dependente do meu pai. Eu consegui dar a volta por cima fazendo exatamente isso que eu falei para vocês. Então tenha em mente, pessoal, disciplina. Entre para a área de vendas. Venda muito, invista o excedente em ações, em startups, em empresas que estão começando. Guardou muito dinheiro, eu quero montar meu próprio negócio. Fez pesquisa de mercado. Viu seu mercado que tem grande possibilidade de crescimento? Vai lá, invista, monte o seu negócio. Hoje eu tenho uma holding de franquias com mais de 10 empresas, com faturamento de mais de meio bilhão de reais. Mas um dia eu comecei guardando R$1,00 por dia. E eu estou aqui, sou prova viva de que é sim possível você ficar rico guardando e investindo apenas R$1,00 por dia. Se você gostou desse conteúdo, pessoal, deixa o comentário aí abaixo e compartilha com seu amigo. Agora deixa eu voltar lá para a empresa para trabalhar, porque chegou a hora de decolar. Fui! Fui!